Fala Felas. Fala meus amigos. Aqui hoje é dia 20 do 8. Fiz um vídeo de admissão que eu conheço o meu trabalho, mas o meu chefe lá do trabalho me indicou. Uma semana depois, graças a Deus e ao coração do meu chefe de pegar essa oportunidade, comecei nesse novo trabalho e ela vai fazer o meio já, com esse novo trabalho. E vocês serão vocês. É sem dúvida o trabalho mais tranquilo da minha vida. Mais tranquilo desde o Brasil até aqui. Desde a Bélgica, Brasil. Exigiu muito o aprendizado nos primeiros dias pra aprender a programação da pistola pra computadores. Mas é um trabalho que é fácil de fazer pra quem já tem uma experiência na área, como eu. Eu acho que nem deusão de cabelo. Eu acho que nem deusão de cabelo. O que é isso? A hora boa, a hora da pausa, tomar um cafezinho para reabastecer e voltar com vitamina B. Mais um dia de trabalho incluído. Veio a minha bike, a minha casa e só agradecer. A hora boa, a hora boa. A hora boa, a hora boa. A hora boa, a hora boa. A hora boa. A hora boa, a hora boa. A hora boa, a hora boa.